MÚSICA 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 Você falou que era tal, tá muito encanada Sou a queda barraca, viu? Tu vai me dançar, tu vai no bode dançar Tu vai no bode dançar, tu vai no bode dançar Você passa na minha rua, sem olhar pra minha cara Vou lutar pro seu bode, tu quer jogar piada Isso porque, tô recalcada Tu quer ser eu, mas é fã e fulgada Isso porque, tô recalcada Tu quer ser eu, mas é fã e fulgada Isso porque, tô recalcada Tu quer ser eu, mas é fã e fulgada É sui! Tu quer ser eu, mas é fã e fulgada Obrigado Vamos lá.